Meu nome é Ricardo Weber, eu moro no Rio de Janeiro, em Copatabana, tenho 53 anos. Estou terminando meu curso de 21 dias de simbiotismo e magia, alta magia. Eu vim aqui, na verdade, em busca de uma desintoxicação alimentar, liberar o meu estresse e acabei encontrando muito mais. Eu acabei encontrando um lado espiritual meu e estou saindo daqui com muito mais harmonia, muito mais saúde. E aquelas pessoas que querem descobrir um pouco mais de amor incondicional, aqui é o lugar. Eu consegui aqui entrar para dentro de mim, reorganizar as diretrizes da minha vida. Então, eu estou muito feliz, muito tranquilo, saindo daqui com muita paz.